Boa tarde, meninos e meninas do sétimo ano. A nossa aula de hoje de filosofia é a apresentação da sexta questão, criação de um poema, mas que aí eu deixei mais aberto para vocês, ou seja, outras opções que poderiam ser letra de uma música, você poderia escrever um texto, poderia pegar a letra de uma música de um cantor, gravar um vídeo, montar uma peça, poderia ficar a seu critério. Onde deveria relacionar com o ponto de vista do filósofo Plotino? Qual era o ponto de vista dele? As sensações que nós temos com relação aos sentidos e com relação a Deus na nossa vida. Se você não crê em Deus, se você não acredita em Deus, se você é um ateu, você pode também contribuir. Contribuir de que forma? Pegando uma frase, uma música que você leva para a sua vida e que ela tem algum significado. Não precisa ser um texto, não precisa ser um poema especificamente relacionado com Deus. Se você não crê, se você não acredita, se você é ateu, não tem esse problema na nossa aula. O importante é você dar a sua opinião, como você se sente diante de uma frase, diante de uma letra de uma música, diante de uma sensação, ou seja, um sentido. Então, a gente vai começar com os alunos que já prepararam a atividade, fizeram antes. Depois, os que não realizaram a atividade vão dar a sua opinião, dizer como eles se sentem diante de algo na sua vida, de uma frase que eles levam na sua vida, certo? Então, bora começar com a nossa primeira aluna de hoje. A primeira pessoa que vai apresentar o seu trabalho é a Ruth. Bora lá, Ruth. Pode começar. A primeira pessoa que vai apresentar o seu trabalho é a Ruth. A música soa bem aos nossos ouvidos, e a grosseria provoca ruídos. Não existe nada melhor que a gentileza, que às vezes sai melhor que uma música inglesa. Pra que ser rude quando se pode tocar em grave? Mas o que podemos esperar da sociedade? Uma música boa ou uma alandragem? Com quatro notas, pode-se tocar uma melodia, mas prefere-se uma ofensa para estragar o seu dia. Pronto, Ruth? Sim. Desliga o microfone, não. Vamos lá. Foi você que escreveu ou você escolheu de algum artista? Eu vi no Google. E aí eu entendi o que significava e aí eu quis trazer. Pronto. E pra você, o que você acabou de apresentar pros colegas? O que significa pra você? Que fala sobre a música, né? Que a música é suave e devemos aplicar isso ao nosso dia. Que a música, ela é importante na nossa vida. Tô falando quantas palavras? Você vai dizer se tá sim? É isso que você quer dizer. A música é importante na nossa vida e que ela pode, de uma certa forma, ajudar a gente a passar por algumas situações. Dependendo do estilo de música, dependendo da letra, né? Se você tá triste, ela pode deixar mais feliz. Você colocar uma música agitada, uma música pra dançar. Se você tá com o coraçãozinho partido, né? Colocar aquelas músicas e ficar lá chorando, se lamentando e depois passa. Se você quer lembrar de uma viagem que já fez e tocou essa música lá na viagem. Você bota a música e você lembra, tem recordações de algo que você já passou. É isso, Ruth? Sim. Certo. Bora lá para o nosso próximo aluno. Senhor? Gabriel Santiago, é isso? Tia, eu fiz um poema, só que eu amo a música. Meu barco em alto mar. Um texto quer dizer... Tia, eu não quero... Por que, Santiago? A voz é muito feia. Não, mas você pode só ler, não tem problema não. Não, lê aí, não precisa ficar com vergonha, não. E essa história de que minha voz é muito feia, ó. Nada disso. Isso aí é um julgamento da sociedade. Não pense assim. Vamos lá, lê aí o seu texto pra gente... Volete! Não. Vai lá, Santiago. Lê aí o seu texto. Pode ler com calma. Deus. Para mim, Deus é um ser muito milagroso e muito pontoso. É por causa dele que eu me levanto todos os dias. Eu me levanto todos os dias. Sem ele, eu não me levantaria. Só Deus pode trazer a paz e o amor. E o amor pra terra. Só Deus pode dar o sentido para minha vida no presente. E esperança pro futuro. Os planos de Deus para nós são muito maiores que nossos sonhos. Só o amor de Deus pode tirar a tristeza. Só Deus pode restaurar o que se quebrou na sua vida. Deus é bom e misericordioso. E ele não pede nada em troca. Pede apenas o que você ame e confie nele. Quando você estiver triste, feche os olhos e ore. Eu amo Deus. Que lindo! Eu mesmo fiz, tia. Oi? Foi você que fez? Sim. Olha. Você fez de acordo com o que você sente de Deus na sua vida. Foi isso? Ruth arrasou no poema dela. Gabriel Santiago também. Olha só vocês participando. Colocando a opinião de vocês. Mostrando como vocês pensam. Cada um tem um modo de pensar. Um modo de expressar. A Ruth falando sobre a importância da música. Sensações no seu dia a dia. O Gabriel Santiago falando sobre a importância de Deus. Como ele se sente. Então, isso são opiniões. Claro que dentro da nossa sociedade, temos pessoas que concordam e temos pessoas que discordam. Mas o que tem que existir entre essas pessoas é aquela palavrinha que eu falo muito pra vocês. A questão do respeito. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha. Mas, professora, quando a gente tá conversando, pode gerar uma briga? Não. Se você respeitar a opinião do outro, não vai gerar briga. Vocês vão ali, ó, dialogar. Pode ser que quando o Gabriel Santiago apresente esse poema que ele fez, pra outra pessoa, pode ser que ela diga assim. Santiago, é muito bonito o que você está falando. Mas eu não concordo, porque eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. O Santiago, ele tem que fazer o quê? Respeitar. E aí, ele pode dizer o quê pra essa pessoa? Sério? Pois eu não. Por que que você tem esse pensamento? Ou seja, ele vai perguntar pra pessoa por que que ela não crê. E aí, ela vai dar a opinião dela. Então, aí é um diálogo. Um respeitando a opinião do outro. Um respeitando a resposta do outro. Vocês estão, ó, se garantindo. Agora, nós temos quem? Senhor Gustavo. Vai ser o quê, Gustavo? Um poema? Poema, poema. Poema? Você que foi o criador? Não. Não? Eu acho que ele é desconhecido, eu acho. Autor desconhecido, né? Bora lá. Posso ler? Pode. O Deus que habita minha alma vem da aurora dourada, com seus raios vivificadores, que renovam a esperança e a fé para um novo dia. Para novos dias, quer dizer. O que isso significa pra você? Por que que você escolheu esse poema? Esse trechinho? Na verdade, o poema é maior, mas eu escolhi essa parte porque seria o que representasse Deus em mim. O que ele representa em você, é isso? Exato. Laline? Senhora? Sua vez. Tá bom, mas só que eu tirei uma frase de Platino, tá bom? Tá bom, não tem problema não. Como alma, só é bela pela inteligência. Devemos usar a inteligência com sabedoria e discernimento. Pelo menos eu, eu acredito em Deus. Para mim, ele é um ser perfeito e único. Não importa as circunstâncias, ele sempre será Deus. Eu aprendi a adorá-lo pelo que ele é. E Deus merece toda a adoração que existe. É o que eu penso sobre Deus, né? Certo. Aí vamos para outros questionamentos, né? Pergunte-se que qualquer aluno pode responder agora. Quando a gente fala diante de assuntos, pegando a filosofia que é a nossa disciplina, e tem muitos questionamentos, você dá a sua opinião. Mas quando vem alguns momentos dizendo assim para vocês, que a gente deve olhar para o outro, não o seu externo, mas sim o seu interno. O que é que você tem que observar na pessoa? Quando a gente fala isso. Tem que observar o que ela é por dentro. O que ela é por dentro. Peraí. Vai, Laline, primeiro. Tem que observar o que ela é por dentro, não pelo que ela é por fora. É tipo, não jogando pela capa. Ruth. Eu falei a mesma coisa que a Laline. Pronto. Mas como é, agora me digam como é... Aí os alunos que não fizeram podem contribuir, ó. O Arthur, o Richardson Medonça, o Rabelo, o Davi, podem contribuir agora. É... Como... Como que você pode identificar a beleza do outro interna? Beleza interna do outro. Como é que a gente consegue identificar? Pelo caráter. Pelo caráter. O que mais? E aí? Pela bondade. Pela... Pela Santiago, repete aí de novo. Pela bondade. Pela bondade. Gustavo colocou... Deixa eu ver aqui. Respeitar o que ele tem pelas pessoas. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? É respeitar a opinião dos outros, como a sua também. Ver como ela é. O Davi tá colocando. O Richardson Rabelo. Pelo amor ao próximo. Ver como ela é. E aí a gente pode pegar outros exemplos, ó. Que a nossa sociedade hoje, ela é muito carente desses atos, dessas ações. Ser solidário. Ajudar o próximo. Você vê uma pessoa andando na rua com várias sacolas. A sacola dela acaba se rasgando. Sai as frutas, né? Pelo chão. Tem gente que olha e fica rindo. Tem outras pessoas que vão lá ajudar. Essas pessoas que estão indo ajudar. Elas estão praticando o bem. Elas estão praticando um ato positivo. A senhora quer dizer que aquelas que estão rindo não estão praticando um ato positivo? Se você for analisar, não. Elas estão rindo de uma situação que pra aquela pessoa naquele momento é um desconforto. Não é uma situação legal. Então, em vez de você ir ajudar, você está o quê? Rindo, rindo de uma situação ruim. Outra coisa. Quando vocês vão no supermercado, na padaria ou em qualquer outro lugar. Que vão atravessar a rua e ver um idoso, uma idosa próximo de vocês pra atravessar a rua. Muitas pessoas chegam próximos e ajudam a atravessar. Outras fazem esse afastar. Não querem ajudar. Olham assim e não querem ajudar. Quando você ajuda, você está praticando o bem. Você está mostrando o seu lado o quê? Interior. Porque às vezes isso aqui, nosso lado externo, é essa beleza aqui que muita gente prefere. prefere a de fora do que a de dentro, a externa do que a interna. Ela não quer dizer nada. Isso aqui é só uma capa. O que vale o que vale é o que você tem. Não julgue o livro pela capa. Exatamente. Está tomando prazer. Exatamente. A gente, às vezes, acaba julgando. Porque vem da nossa sociedade esse julgamento. Mas que a gente tem o que? Que se policiar. O que isso significa? Sempre pensar. Será que se fosse comigo, eu ia querer que fizesse isso? Será que se fosse comigo, eu ia gostar que fizessem isso? Então, a gente tem que sempre pensar. Ah, professora. Então, você sempre, o besta, ajudando todo mundo? Não, não é dessa forma. Mas quando você pode, faça, né? Bora ver aqui o que colocaram no chat. Vamos lá. Deixa eu ver. A Ruth, pela forma que ele vê as pessoas, o respeito, respeitar as opiniões. O Luiz Gustavo. Essa pessoa que está rindo também, ri da pessoa que foi ajudar, também tem essa questão. A Ruth, tia, sempre que algo de alguém cai e ela já é de idade ou não, eu ajudo. Está certíssima. Independente da idade da pessoa, né? Independente da situação. Richardson Mendonça. Tia, posso dar a minha opinião? Pode, bebê. Bora lá, contribuiu com a sua opinião. Vamos ver o que ele colocou. A religião é importante, ela movimenta corações e até mesmo mercado mundial. Independente se ele segue, né? Segue uma religião ou não, que deve ser levado em conta. São os seus atos. Como eu digo, vale uma pessoa que não acredita em Deus, mas ajuda o próximo sempre e está disponível do que uma pessoa que julga aqueles injustamente e muitas outras. Vale mais julgar o caráter do que a religião, certo? Aqui, na nossa aula, não estamos julgando religião. A gente está julgando as atitudes das pessoas. Existem pessoas que estão propriamente sempre, sempre ajudando o outro e do lado dele tem pessoas que julgam por essa ação. Existem aqueles que não ajudam, que acham que não tem obrigação, mas isso é o pensamento de cada um. O importante, pode digitar a sua opinião. O importante é a gente respeitar o momento do outro e se você acha que o que você está fazendo é certo, tudo bem. Se você acha que o que você está fazendo para você é importante, tudo bem. O outro não tem que lhe julgar por isso. É o seu pensamento, é o seu modo de entender. Oi, Laline. É, tia, eu não ligo para essas pessoas que julgam por causa que o caráter é invisível aos olhos, né? Exatamente. Agora nós temos, enquanto o Arthur Macambira digita lá o texto dele, o comentário dele, temos a Amanda. Espera aí, Amanda, deixa eu ler aqui a opinião do Arthur. A gente não deve julgar as pessoas pelo caráter, e sim pelo que a pessoa sente pela gente, também. Tá lindo, Santiago. Depois tu vai me enviar essa foto bem bonitinha lá no class, tá bom? É para a gente poder fazer uma montagem e postar ela. Vamos lá, Amanda. Com você, sua vez. Bom, vamos lá. Há uma luz que todos os dias guia meus passos. Uma força que me faz continuar firme no meu caminho. É algo único e especial, que provem de alguém superior a tudo que existe. Falo de Deus, um pai amoroso que se tornou um verdadeiro alicerce na minha vida. Foi você que fez ou copiou de algum lugar? Foi assim, ó. Metade eu peguei no Google e a metade foi eu mesma. Você pegou uma parte e complementou com a sua opinião, com o que você sente. É isso? Uhum. Isso. Certo. Aí me diga uma coisa. Quando você complementou, o que você estava sentindo no momento? Que Jesus é a fonte da vida, né? Jesus é tudo para nós. Pronto. Dos que estão presentes aqui na aula, alguém quer complementar, dar sua opinião? E aí? Eu já tenho a minha. Ela falou tudo. Como a Amanda falou, Jesus é o princípio da vida, né? Resumindo. O princípio da vida e a maior perfeição que já existe no mundo. Pronto. Ó, então o que foi que a gente viu na nossa aula de hoje, a apresentação de vocês? A importância, independente da opinião de cada um, né? Cada um colocou com palavras diferentes, com sentimentos diferentes, né? Cada um colocou aquilo que está relacionado dentro de você. Oi, Rabelo, tia. Tia, posso ir? Tia, posso dar a minha opinião depois que a senhora falar? Pode, Davi. Pode, Rabelo. Viu? A sua presença vai estar confirmada já, tá? Se descarregar, tem problema, não. Deixa eu só concluir, Davi, que aí você dá a sua. A sua opinião. Vimos que essas situações, elas estão relacionadas com a nossa vivência. Tem gente que leva mais para um lado, vamos dizer assim, do dia a dia, da sociedade, dos conflitos. Tem gente que já leva para o lado mais religioso. Tem gente que leva mais para o lado familiar. Então, em algum momento da nossa vida, quando a gente usa esses sentidos, essas sensações, elas estão relacionadas com o que acontece comigo, o que acontece com vocês. Por exemplo, no nosso momento de hoje, como cada um de vocês está se sentindo, qual o sentimento de vocês durante o dia, vocês avaliando como foi o seu dia, tirando a aula, tirando o cansado de aula, né? Como vocês avaliam o sentimento, como é que vocês estão hoje? Sentimento de esperança, alguma coisa boa vai acontecer. Pronto, a Ruth. Pode falar, Ruth. Até agora também. O Arthur colocou... Ótimo, porém corrido. O corrido, Arthur, é por conta das atividades, das aulas, é isso? Ou corrido mesmo o dia muito agitado? Muita coisa para fazer? E aí, Arthur? Meu dia foi muito bom, seria melhor se isso tudo não tivesse acontecendo, né? Mas foi muito bom. Certo. E essa semana vai continuar sendo muito boa, se Deus quiser. Que bom. Richardson Mendonça, quer colocar a sua opinião? Quer falar? Vai lá, Davi. Davi que pediu para dar a opinião dele. Davi, dá para ligar o microfone? Falar no microfone, não? Tá certo. Então, enquanto o Davi está escrevendo, o Richardson Mendonça botou que nem está legal e nem está muito triste. Os nossos dias, eles são consequências de atos realizados pela gente, como propriamente de pessoas que estão próximas de nós, dos nossos familiares. Às vezes, uma palavrinha que você escutou de alguém, lhe machucou, você ficou triste. Você viu alguém fazendo algo e você disse assim, poxa, eu queria fazer também, eu não posso. Eu queria estar fazendo isso e não posso por conta da pandemia. Eu queria estar viajando e não posso. Então, assim, são sentimentos que, nesse momento, eles fazem parte da nossa vida e que a gente tem que saber lidar com eles, porque são as sensações. Se você fica sempre triste, automaticamente vai sempre atrair o quê? Problemas de saúde. Se você fica sempre alegre, sempre feliz, vai chegar momentos também que você vai estar cansado de tempo, sempre estar o quê? Sorrindo. E a gente tem que pensar muito nisso. Vamos ver aqui a opinião do... Gustavo. Gustavo botou tia. Oi, Gustavo. Lali, se eu estivesse sozinha em casa, no silêncio, estaria tudo ótimo. Mulher, que coisa feia. Não diz isso, não. Pude, eu queria estar viajando, porém não posso. Mas isso não faz eu ficar triste. É, assim, a gente não fica triste. É só um sentimento. Mas por que a gente não fica triste, né, Ruth? Se a gente for parar para analisar? Por conta da pandemia. Não é uma coisa que não vai acontecer por sua causa. É por conta de uma pandemia, ou seja, de um vírus que está solto no ar. Gustavo colocou. Quando eu estou falando, escapa um palavrão e minha mãe fala uma frase bem interessante. A boca fala o que o coração está cheio. Essa sua frase que a sua mãe fala, Gustavo, minha mãe também fala muito, viu? Muitas pessoas, adultos, principalmente as mães, elas costumam falar muito essa frase. Laline, mas também tem mudanças de humor repentinamente. E a Ruth, esses dias estou muito triste porque meu avô está entubado, mas estamos orando e vai ficar tudo bem. A gente nunca deve perder a fé, nunca deve perder a esperança. Nesse momento, sempre tem que procurar ter o quê? Pensamentos positivos. Davi concluiu, para a gente poder encerrar a aula. Vai lá, Santiago, fale aí, qual a sua opinião. Tia, eu estou feliz, mas ao mesmo tempo estou triste. Eu queria estar com todos os meus familiares. A gente fica distante nesse momento, por conta da pandemia e acaba gerando sentimentos assim de, como se você estivesse perdendo, né? Você não perdeu a pessoa, você está distante, mas é um sentimento como se você estivesse perdendo. Oi, Gustavo. Sobre esse negócio aí de estar triste no caso dos parentes, eu não fico triste porque é uma doença que pode matar eles. Então, eu prefiro estar distante do que mantendo a vida dele em risco, deles no caso. Eu entendo a sua opinião, eu entendo. E é uma opinião que a gente deve ter também. Mas eu acho que o que o Santiago quis colocar e depois ele disse se foi isso ou não, é muito com relação. Eu tenho muito a sua opinião, Gustavo, mas eu também tenho a questão também do lado da opinião do Santiago. Por exemplo, nós passamos, nós vamos ter agora o dia das mães, próximo mês, dia das mães. E na nossa família, a gente tem o costume de fazer o quê? O almoço em família, né? Onde minha avó está junto, minha avó ela é acamada, então a voz está junto, está todos os netos, está os filhos, está as mães, né? Minha mãe, minha cunhada, então é um momento de celebração. Mas que nem ano passado a gente pôde fazer, por conta da pandemia, exatamente pensando na questão de aglomeração, da questão de que nesse momento a gente precisa ficar afastado, porque é a minha saúde e é a saúde deles em primeiro lugar. E esse ano também não vamos ter. Então assim, quando a gente diz de querer estar próximo, é ter esses momentos que a gente tinha antes. Mas que no momento a gente entende que é melhor estar afastado hoje e ter as pessoas vivas na nossa vida do que não estar, né? Vou ler a resposta do Davi. Vamos lá, ele colocou o seguinte. Tia, eu acredito em Deus sim, tanto que sou cristã e eu acredito em Deus porque ele já fez muitas coisas na minha vida. Queria falar que sou baterista há quatro anos e vai fazer cinco. Desses cinco anos eu já tive duas experiências com Deus, mas vou falar só uma, porque foi a mais top de todas. Eu, na hora, na hora eu tava tocando, também chorei muito e quando cheguei em casa, meu pai disse, Davi, ali naquela bateria você foi usado por Deus. Daí tudo ficou bom. Exatamente o que a gente escuta muitas pessoas dizendo, que naquele momento foi Deus que agiu, né? Que foi Deus que falou, que foi Deus que tocou. Então, aí, quando a gente acredita, a gente tem esses pensamentos, mas quando a pessoa não acredita, a gente não deve criticar ela. A gente deve respeitar a opinião dela. Ela não acredita por algum motivo. Por exemplo, aqui na nossa aula de hoje, todos acreditam ou nós temos alguém que não acredita? Eu acredito em Deus. Tô cristã também. Gabriel Santiago, tia, eu ganhei ponto, ganhou, bebê, tudo certo, tá? Todos foram avaliados, por quê? Apresentaram atividades, alguns, e outros contribuíram com sua opinião. E contribuíram muito. Então, eu vou avaliar cada um. Não quer dizer que vão ser os mesmos pontos. Cada um vai ser avaliado de forma diferente, tá bom? Eu acredito, porém, minha religião não é cristã e sim católica. Não vamos discutir questão de religião na nossa aula. Não é questão de religião. É a visão com relação à dignidade. É a questão de acreditar. Tá bom? Dino. Tia. Oi. Como nós também que acreditamos em Deus, não podemos julgar as pessoas que não acreditam, porque a gente tem a nossa opinião e elas têm a dela. Exatamente. Oi, Santiago. Tia, eu vou montar a foto de geografia, tá? Tá bom, tem problema não. Pois, meninos e meninas, gostei muito da participação de vocês na aula, da apresentação, do poema, da letra, da música, do debate que a gente teve na nossa aula, vocês expondo sua opinião, dizendo se concorda, se não concorda, como agiriam. Foram muito bem, ó, na nossa aula de hoje. Então, de parabéns, ó. Palmas pra vocês, viu? Ei, tia. Essa foi nossa melhor aula? Foi. Todo mundo tecnicamente participou. Que bom. E vamos ter outras mais assim. Vai dar tudo certo. Então, a gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.